O comando policial veio até o pronto-socorro do Hospital João Paulo II receber maiores informações em relação ao rapaz que deu entrada vítima de disparo de arma de fogo. Aqui ao meu lado, novamente, o Tenente Jário vai nos trazer mais detalhes. Parece que esse rapaz acabou sendo reconhecido pelas vítimas dessa tentativa de roubo que aconteceu em plena área central de Porto Velho. Tenente, aqui as vítimas adentraram no hospital e acabaram fazendo o reconhecimento desse suspeito. A vítima reconheceu de pronto, né? Duas vítimas do assalto lá reconheceram como ele sendo um dos agentes. E as informações que ele passou para as guarnições de serviço não batem, né? Aí foi comprovado com o reconhecimento das vítimas em voz de prisão e o elemento está sendo atendido e posteriormente vai ser encaminhado para a central de polícia. Agora, as informações dão conta que na troca de tiro uma moça também acabou sendo alvejada com o tiro na boca. Infelizmente, teve uma moça que estava no banco do passageiro e ela foi alvejada com um disparo no rosto. E uma dessas vítimas estava com um tiro de aspão na camisa. Dá para ver duas perfurações. E só agora aqui, em frente de pronto, socorro do hospital João Paulo II, que um policial notou e acabou falando para ele. É, ele nem foi tão rápido, né? A situação foi muito rápida, ele não tinha nem notado. E graças a Deus, né? Deus deu um livramento aí e a camisa dele foi um tiro de raspão, né? Agora a central de flagrante. Positivo. A guarnição vai encaminhar todo mundo para a central de flagrante. E o elemento que está alvejado vai ser encaminhado à central de polícia. O que deu para perceber? Quantos disparos de arma de fogo esse suspeito acabou levando? Ele pegou dois, foi alvejado com dois disparos. Foi um no peito e um de raspão na cabeça. O suspeito foi identificado sendo Gleison Ferreira da Silva, 20 anos de idade. Ele foi deixado da UPA da Zona Sul, foi acionado uma equipe do SAMU para poder fazer a retirada dele ser socorrido até o hospital João Paulo II. De acordo com informações, não corre o risco de morte, mas todo caso será registrado na central de flagrante como tentativa de roubo. As imagens são de Reginaldo Quequei, o apoio técnico de Volta, Elei Souza, Cleidson Silva, para o Comando Policial. Acesse www.comandopolicial.com.br